Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Includer na nossa base dos tapeados e eu cometi um vacilo no episódio passado, que eu construí aqui a estação, a crafting table para arrumar o traje, mas não é ela, é a estação de fábrica de exotraje mesmo, essa aqui é para arrumar as máscaras. Só que tem um detalhezinho, ainda bem que eu estou voltando com esse detalhe, o detalhe é esse aqui, para você consertar o traje você precisa de uma fibra de caniço, peraí que senão a Jana vai lá embaixo, oi, ela já estava indo, eu permiti a passagem deles aqui para, pode voltar Jana, nossa tem dióxido de carbono aqui, porra, ok, onde está o meu foguete? Beleza, 0.35, ele está vindo com fibra de caniço, eu vou consertar, eu vou conseguir consertar os trajes, tá, ah Marcelo, legal esse negócio aí dos trajes quebrar e tal, né, não sei o que, mais ou menos, por que mais ou menos? Porque a Clay acabou de matar todos os setups AFK que envolvem traje do jogo, tá Marcelo, por quê? Por causa disso aqui, quando o traje quebra, o duplicante entrega o traje quebrado, ele fica aqui no chão, ok, beleza. Você pode vir aqui na estação, você pode selecionar o traje e colocar infinito, então todos os trajes vão ser consertados infinitamente, só que depois que o traje é consertado, a entrega é manual, aqui ó, ou a Clay vai ter que colocar um botão aqui para entrega automática, tá, ou então ela vai ter que mudar esse esquema dos trajes aí, porque desse jeito que está aqui agora quebrou as pernas, mas quebrou as pernas bonita, deixa eu abrir essa porta aqui, aberto, Gabriel está ali saracuteando, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui. Ai, caramba, se eu fizer isso, o quarto aqui vai deixar de ter quatro de altura, essas duas camas aqui vai deixar de ter quatro de altura. Pô, me ajuda aí, Clay, caramba, mano, porque aí eu sou obrigada a pôr a porta aqui, E mesmo deixando a porta aberta, eu teria que pôr outra porta aqui ainda, ó, para fechar. Ih, cara, eu perdi todos os quartos. Mas que saco, eu ia botar outra portinha aqui embaixo aqui, mas precisa de quatro de altura. Porra! Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Não vou usar nióbio, né, para construir as coisas, porque além de ser um baita desperdício, o nióbio está muito quente, está largado lá embaixo e muito quente. Então, aqui fica valendo como dormitório, não fica valendo como quarto, porque tem que ter quatro de altura. Tá, então tá bom. Ó, meu filho, por que que você tá mijando aí? Ele tá de... Ai, caramba, ele tá preso aqui. Por isso que a Jana não entrou e ele não saiu. Seca aqui, seca aqui. Vai ter que voltar essa porta de novo para cá. Vamos acelerar. Cadê o foguete? Obrigado, hein? Perfect timing. Todos. E já desconstrói. Vai cair esse gelo aí no chão. Um perigoso cair esse gelo. Não, peraí. E a água que tá lá dentro, ela cai engarrafada, né? É, acho que sim. Falta esse traje aí, minha filha. Argular a fibra de caniço. Ah, é verdade. Ela opera, né? Ah, conserta bem rápido os trajes. Não, eu mandei fazer traje. Ah, não, tá certo. Não mandei fazer, não. Tô maluco. Que susto. A porta volta pra cá. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Certo os trajes. Três trajes disponíveis. Aê. Entrega os trajes aqui, gente. Entrega o gelo também. O gelo é automático, né? Já tá selecionado aqui. Mas tá na prioridade 4. Eu tô vendo eles pegarem um monte de fibra de caniço. O que tá acontecendo? Não, só impressão, só. Infelizmente vai ter que ficar assim mesmo. E assim eu consigo deixar ele com a característica aqui de... Eu acho que eu vou trocar... Eu acho que eu vou trocar... O que eu faço aqui? Porque os trajes têm que vir pra cá agora. Alguém está vazando lá na outra base. O mais importante é que os trajes foram consertados. E agora eles estão consertados automático. E agora eu posso ligar isso aqui de volta ou não? Então eu vou desmontar já. Eu vou desmontar aqui essas estações. Vai explodir aqui uma bomba de oxigênio. Desligar. Entregar. Entregar. Tá desligado, tá tudo ok. O foguete continua produzindo aço, desconstruindo ele. Vocês vão mudar isso urgente. Querendo construir a ponta do foguete. Já estão trazendo o gelo para cá de novo para resfriar isso aqui. Preciso jogar um balde d'água aqui. Ficou dióxido de carbono aqui, pior que me atrapalha muito, vou jogar um pouco de água poluída para tentar fazer esse dióxido de carbono ser deletado. Matador escondidinho. Aí deu certo. Deu certíssimo, aqui dentro eu coloco um sensor de criatura. Esse sensor de criatura é conectado nessa porta. Vale construir primeiro o sensor e a parte de baixo. E aqui eu ponho a cozinha, né? Metei a cozinha aqui logo. Construiu. Ok. Construi aqui. Energiza logo isso aqui porque eu vou ter que colocar um negócio para recolher. Todos os ovos eu levo lá para cima. Aqui eu coloco o máximo de três criaturas. Coloco mais um ponto de soltura aqui. Essa procura vai me atrapalhar, então já mata logo. Beleza. Ok. E aqui eu mudo para montar criaturas. Quando estiver abaixo de um, fecha a porta e mata a sufocada. E aí quando ela morrer... Morre. Morre diabo. Está a mesma quantidade de carne sendo... Demora, hein? Morreu. Olha lá, a mesma quantidade de carne, três e duzentos. Não, tem que colocar aqui... Está aqui o... Aí. Quando estiver abaixo de um, fica verde. Pegou a carne, levou embora. E aí quando entrar uma criatura aqui, vai ficar acima de um. E aí... Sinal vai ficar vermelho e vai fechar a porta e vai matar o bicho. Então, aqui vem três criaturas em prioridade nove. E aqui vem tudo em prioridade oito. Máximo de vinte criaturas. E está pronto o meu... Matador aqui automático. Vamos colocar... Autocoletor. Imã. Pode ser. Esse aqui. Tomar cuidado para não construir de nióbio. Puxar esse oxigênio para lá. Os trajes. Só que... Sim. Ai, meu Deus. Construir isso aqui do que... Ah, tá. Rocha ígnea. Tem que tomar cuidado que minha rocha ígnea está quente, né? Agora. Mas é só vinte e cinco quilos cada um. Não está de boa. Batadouro pronto. Comida. Corrasqueirinha. De bola. Olha lá. Comendo rocha ígnea aí até umas horas. Tudo dócil, feliz, botando o ovo. Acabo tá com... Mal chega. Tava com mais um. Aí, voltou a resfriar aqui embaixo o gelo. Tava até para trocar aqui por um refeitório. Que isso aqui acabou ficando com dois. A parede aqui ficou... Esse tamanho aqui está errado. Isso aqui tem que sair, ó. Cápsulas curativas. A construção. Vai encher os trajes lá e eu liberar os duplicantes para dormir. Para só sair do quarto com o traje. É, vai ser um problema esse negócio dos trajes quebrando daqui para frente, hein? Um problemaço. A Clay vai ter que tomar uma decisão aí a respeito disso. Vai ter que colocar uma opção aqui para entrega automática aqui, ó. Vai deixar a opção para entrega automática. É que já era para ser assim. Na verdade, a questão é essa, né? É que já era para ser entrega automática, pô. Não faz sentido não ser. Ó, nasceu a Mucura. Se ela pisar lá dentro, ela morre. Com o meu rosto sedimentar de Alegre aí. Se ela pisar aqui dentro, ela some. E aí já vira rango. Então desmonto essa aqui. Desmonto essa aqui também. Essa área inteira aqui eu já posso começar a desmontar. Desmonto aqui. Dá para pôr talvez a geladeira. No vácuo. Fazendo um airlock. Essa Mucura não vai pisar lá no canto, não? É ligeirinha essa aí, hein? Será que tem muita água? Não, não pode ser. 2kg só ela pisa assim. E aqui tem 500g de água. Como é que está lá engrossando e lá? Como é que está aqui a pressão? 4kg, beleza. Já está baixando. Vai estragar minha comida. Falei que ia mexer com o Pacu nesse episódio, né? Estou mexendo lá na outra base lá o tempo todo. Aqui era para estar aberto. Aqui era para ter trocado por uma estação de... Cuidado com essas vacilos aí. Abandonada essa base aqui. Olha isso. A pressão ficou grande. Ficou muito alta aqui muito tempo. Muito tempo. Olha os trajes começando a quebrar. É isso que eu estou falando. Não que seja ruim. Mas automatiza o negócio, né mano? Colocar aqui para consertar os trajes. mais. Vai uma unidade de caniço para consertar. Ok, beleza. Para mim está balanceado. Está tranquilo. É porque eu não fiz as contas para ver quanto tempo dura. E aí, boa. caiu. Caiu minha produção porque a lagarta que estava aqui morreu. voltando. Voltando. Já já eu posso liberar os trajes aqui. Para voltar de novo, eu vou escavar aqui embaixo. Aqui é para vocês vir com o traje. Tem alguma coisa soltando dióxido de carbono aqui. Ou então tinha uma bolha de dióxido de carbono aqui e eu não vi. Mas caiu dióxido de carbono aqui de algum lugar. Caramba, eu queria muito chegar aqui nesse cantinho aqui embaixo. Pegar todo esse magma. Carregar ele lá para cima. Acho que eu vou ter que usar o esquema das portas mesmo, hein? Para agilizar esse processo para a gente ficar preso aqui. Será que está legalzinha essa base aqui? Não está ruim, não. Vou colocar isso aqui. O certo era eu colocar essa bomba aqui, ó. Aqui agora. Deu correto. Oxigênio, como vai? Acho que dá para abrir isso aqui. Aqui não precisa de sala, né? Vou trocar essa posição aqui, colocar o refeitório aqui, ó. Monta esses dois. Monta. 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 Faz um airlockzinho aqui. Monta. Pera aí, dá para fazer alguma coisa aqui. Monta. 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 Não, dá para fazer cinco, são cinco duplicantes mesmo, ele está contando como quarto agora né. Não, ainda é dormitório, ele está com quatro de altura. Ah, faltou o item de decor, ok. Vou pôr um vasinho aí, faz o aéreo aí que bonito, aí, que chique. Vou trocar esses blocos aqui para permeável. Não posso trocar para permeável, esse aqui eu não posso trocar para permeável, os outros sim, aqui não. Aí aqui eu vou fazer uma maldade aqui. Botinha de nafta. Pegar. Ponta. Ponta aqui. Troco isso aqui. Bloco de malha. Ah, é pior que agora não dá para trocar mais, eu ia ter feito antes, mas aí se eu coloco... Eu acho que a nafta ficaria, mas se eu tirar agora o bloco aqui de fundo... Eu ia ter pensado nisso antes, né? Eu ia ter pensado nisso antes, né? Eu ia ter pensado nisso antes, né? Vamos lá. Aqui eu coloco o coletor. Caramba, tá? Na verdade, quanto mais para cá eu pôr, menos eu vou gastar de material. Quebrei a escada ali, não era para ter quebrado. Saída. Brilhos. Tem que ter uma escada aqui agora para eles construírem. Fruto de seda grelhado. Delírios pantanosos. Ahn, pá, pá, tudo. Currasco. Só que ninguém cozinha aqui. Tem que botar a Ana para cozinhar, hein? Vai, Ana. Vai ser o nome. Tem que tirar a saída aqui. Ela aqui, ó. Cada vez mais compactozinho. Você não está construindo essa distância aí, não, né, Gabriel? Você está malandrão, hein, mano? Comestível. É isso aí. Dá até para pôr uns quadros aqui. Peraí, eu não tenho fibra de canis? Eu trouxe 74 fibra de canis. Aí, beleza. Posso ligar isso aqui de novo. Não tenho nada de decoração ainda. Pior que passou a semente de... Curtiga e eu vacilei. Eles não vão pisar, não, no... Por que eu mudasse isso aqui para cá? É, aí o ovo vai... Está aqui. Está ficando uma cara bem mais legalzinha isso aqui. Eu só não estou entendendo o que aconteceu aqui que eu não consegui. Eu tenho a fibra... Oh, droga. Pera de metal, 400 kg e fibra, 1 kg. Alguma coisa me impedindo de chegar na fibra? Eu tenho 69. Permite o uso manual. Vai se trazer para cá logo a comida. Pera de 9 aqui. Começou a sair madeira. Madeira eu posso produzir meu próprio dióxido de carbono. E esse projeto aqui eu acabei abandonando porque eu quero levar ele lá para baixo, né? Tem alguém sem traje ainda na base vacilando? Não, deixa eu dar uma olhada lá como é que está engrossando aqui. 96% de estresse. Comida está ok. A pressão baixou para 4 kg. Está estabilizando, já parece. É, parece que deu certo aqui. Demorou, mas... Aconteceu. E agora... Aí no próximo episódio... Aí a gente vai mexer com o Pacu. Próximo episódio. Agora é certeza. Agora é certeza. Esse episódio aqui eu tive que mexer em carista lá porque... Estava meio bagunçada aqui a coisa. Agora está mais certinho aqui. O único problema agora é os trajes quebrando o tempo todo, né? Isso aqui... Prefeitório. Cozinha não tem. Estação de beleza pet. Quarto. Agora sim é um quarto. Recreação. Não tem oxigênio vazando em lugar nenhum aparentemente. Só estranhei o quadro aqui. Olha, eu posso fazer uma... Uma sauna. Dá para fazer uma sauna de boa. De boa. O único problema da sauna... É que ela não deveria ter temperaturas de sobreaquecimento, né? É o único problema. Mas de resto... Coloquei essa bomba aqui para puxar o dióxido de carbono mesmo, tá? Foi proposital. Ok. Estamos... Estabelecidos já, né? Tem todo esse espaço ainda aqui para brincar depois. Mas aí vai saindo aos poucos aqui, ó... O material. Agora eles todos estão com o traje, então eu posso continuar meu projeto de escavação aqui. Assim. Só que... Não sei o que aconteceu que... É, o problema de eu fazer isso aqui é que o gelo ainda está derretendo. E eu estou usando essa porta aqui para passar para lá. Eu estou passando para lá com o traje. Eu poderia estar descendo por aqui, ó. Mas aí eu teria que fazer uma porta com o airlock para não ficar perdendo aqui. Tá vendo? Essa porta está abrindo e fechando. É ela que está dando essa condutividade aqui para aquecer o bloco e... E descongelar esse gelo que está aqui. Ok. Por enquanto deixa... É que se ela passar para lá com a porta aberta, ela pode ficar presa lá. E é isso que eu queria evitar. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. Não sei o que ele está. Então, vou fazer isso aqui com o tempo. Deixa eu mostrar uma nota aberta e frissa. Vamos lá... Como fé, não?